Olá, muito bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre a ecoterapia, uma prática terapêutica que une a nobreza dos cavalos com o cuidado amoroso de terapeutas dispostos a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Nossa convidada é a fisioterapeuta Ana Beatriz Tonelli, que é ecoterapeuta na cidade de São José, aqui em Santa Catarina, e tem histórias lindas de superação para contar para a gente. O Rede de Inclusão já está no ar! Ana Beatriz, bem-vinda! Que prazer ter você aqui com a gente! Muito obrigada pela oportunidade de eu poder conversar esse assunto que eu amo tanto, que eu tenho tanta paixão. Que bom! Assim que tem que ser, né? Ana, quando a gente fala, inclusive, paixão pelos animais, eu acho que é um assunto que já chama a atenção pelo fato do animal estar presente, mas é muito mais do que isso, né? É verdade! Então, assim, a gente, tanto a questão de gostar do animal, de gostar da ecoterapia, o profissional tem que se engajar em estudar bastante, em buscar aprender a montaria, em como que funciona o cavalo, é um universo, assim, bastante diferente, desafiador também. Tem que estar sempre estudando, então? Sempre, sempre estudando. E como que a ecoterapia entrou na tua vida? É uma história de superação, assim, muito bonita, da minha parte. Onde meu filho mais velho, o Noah, ele tinha dificuldade de falar num ambiente externo. Então, assim, dentro de casa, ele conversava normal com todo mundo, mas quando a gente saía pra rua, não sei se fosse no mercado ou fosse em qualquer lugar que tivesse pessoas estranhas, ao sair ao público, ele se fechava, apontava mamãe ou papai, sim e não. E aquele comportamento me chamou a atenção. Pensei, quem sabe ele é autista ou quem sabe ele tem alguma demanda emocional, uma timidez. Fiquei com essa pulga atrás da orelha e fui, ia investigar, comecei a ir buscar. Mas antes de eu chegar nos profissionais, aconteceu que eu passeava dentro do CTG Os Praianos, que é aberto ao público, todo mundo pode ir lá. Então, estava acontecendo a aula de ecoterapia dos alunos da Unisul, de fisioterapia. Como sou fisioterapeuta, formada também pela Unisul, conversei e pedi a oportunidade de que o meu filho desse uma volta no cavalo. Ele fez uma volta minúscula e começou a falar em público. Eu assim, meu Deus, é um milagre? Como é que pode isso acontecer? E aí eu fui atrás de buscar entender mais sobre os cavalos e comprar um cavalo pra ele. Aí entra a história do CTG. O pessoal viu todo o meu esforço de procurar aprender sobre o animal e disse, olha Ana, vem que o CTG vai te abraçar, a gente precisa de uma ecoterapia, né? O CTG sempre apoiando a família e faz o curso que a gente vai te auxiliar. E estou há oito anos aí já em parceria com ele. Que bacana! E lá vocês atendem, então, pessoas com deficiência e também outros tipos de atendimento? Como que é esse atendimento com os cavalos? A ecoterapia tem a visibilidade pra pessoas com deficiência, mas existe também uma questão psicológica que o cavalo traz muito essa coisa da força, da vitalidade, de se superar e as pessoas esquecem o lado terapêutico dele. Não somente pra deficiências motoras, psicológicas também. Então pode ser pra qualquer tipo de pessoa. O contato, assim como a pet terapia, né? As terapias com cachorro, com gato, é mais ou menos essa linha. Serve pra todos, é um leque bastante aberto. Algumas ressalvas, né? Como doença degenerativa, um ou outro diagnóstico a gente não pode colocar em cima do cavalo, mas de forma geral é pra todos, com ou sem diagnóstico. E qual que é as habilidades desse cavalo? Porque ele não é um cavalo, nem sei como citar aqui, mas não é um cavalo normal, né? Não, não. É que assim, todo cavalo vai ser treinado, como nós seres humanos, a gente passa pela escola, pela universidade, a gente vai ter uma profissão. E um cavalo de ecoterapia, ele tem que ser treinado pra essa modalidade. Então, se você for desenvolver o hipismo, um salto, se você for desenvolver adestramento, ele vai ser feito, serão feitos exercícios pra que ele aprenda aquela profissão dele. Então, dentro da profissão de ecoterapia, pela ótica do cavalo, ele tem que aceitar ser tocado em todo o corpo dele. Então, vamos supor que a gente está atendendo uma criança que tem autismo, e ela escapa da tua mão e vai abraçar o pé do cavalo, ou a mão do cavalo. Ele não pode reagir. Ele não pode se sentir ameaçado e se mexer. Ele tem que saber que esse é o momento de ele ficar parado. Assim como quando uma criança com paralisia cerebral está montada e ela não se equilibra. Ela tem um lado que tem mais dificuldade de se equilibrar do que do outro. Então, o cavalo vem auxiliar. Ele dá uma forcinha e ajuda aquela criança a ficar mais posturada. Então, são treinos voltados para as patologias que a gente faz. Então, a questão da confiança do animal, medo de sacola, medo de ambientes diferentes, medo de sons. Então, quando o terapeuta, quando o treinador ensina que o cavalo pode confiar no ser humano, ele reflete essa confiança para todo mundo. Para a criança, para os terapeutas, para os familiares. E ele se controla emocionalmente. Ele não se desespera. Olha só, ele faz parte, então, dessa equipe multidisciplinar que atende essa pessoa com deficiência, fazendo esse recorte aqui, né? Então, e falando nessa equipe multidisciplinar, quem são, né? Não é apenas um profissional, não, né? A gente tem a equipe básica, que é formada pelo fisioterapeuta, pelo psicólogo e um equitador. Então, o equitador é aquela pessoa que vai treinar o cavalo, fazer toda essa coisa que eu já falei antes, onde o cavalo vai ficar preparado para um atendimento de ecoterapia. O fisioterapeuta fica responsável pela parte de postura dessa criança, né? Para que ela fique alinhada. Por exemplo, numa criança que tem escoliose, se ela tem um ombro mais baixo que o outro. O ombro baixo dela não pode fazer curva para esse lado. Só pode fazer curva para o lado do ombro alto, para a gente não piorar o ângulo da escoliose dessa criança. Então, assim, o fisioterapeuta é o responsável por esses pequenos ajustes. E o psicólogo ficaria com a parte da empatia, do ler a criança e ver assim, não, olha só, estamos exagerando na estimulação. Estamos, vamos trabalhar, quem sabe, a confiança. Ou faltou, toda a questão de empatia, quem vai desenvolver e estimular é o psicólogo. Mas, além desses três básicos, é coração de mãe. Pode todo mundo e mais um pouco. Veterinário, médico, neuropsico-pedagogo, pode pedagogo, pode terapeuta ocupacional, educador físico. Todo mundo mais um pouquinho. Que interessante. E isso que dá resultado, né? Todo mundo e a criança chega lá, ou o adulto mesmo, ter esse diferencial de entender a vida dessa pessoa, né? Como que ela está doente, se foi, nasceu com essa deficiência, se desenvolveu essa deficiência. Então, tem esse olhar bem personalizado, esse atendimento, né? É justo. Quando a gente fala em ecoterapia, a gente fala de atendimento biopsicossocial. Então, assim, quando a gente engravida, imaginamos como vai ser o nosso filho. Que cor vai ser o olho, que cor vai ser o cabelo, vai ser mais parecido com o pai, com a mãe. E quando a gente tem uma criança com diagnóstico, existe todo um processo de aceitação que essa família tem que passar. E a ecoterapia ajuda muito nessa questão. E com a equipe multidisciplinar, cada um traz uma pecinha, um olhar diferente, que às vezes alguém não notou. Então, ter esse olhar de família, de composição da família, como dizia uma professora minha, o joelho não vem sozinho para o consultório, olha o seu paciente por inteiro. Na ecoterapia, o nosso aluno não vem sozinho, ele vem acompanhado de uma família. Que também precisa de um acolhimento, muitas vezes, que precisa de uma compreensão, né? E às vezes uma ajudinha aqui ou ali, e o cavalo faz lindamente esse trabalho. Inclusive, a nossa equipe esteve lá no local de vocês, acompanhando as aulas, as sessões. A gente conheceu o Wagner, que é o pai do Igor, que é um menino autista. E há algum tempo já, né, ele pratica sessões de ecoterapia com a Ana Beatriz. E a gente vai conferir agora o depoimento do pai do Igor. Vamos ver? Bem, depois que o Igor começou com a ecoterapia, a gente sentiu uma diferença muito grande nele, principalmente em relação ao equilíbrio e em relação à comunicação, né? O Igor tem um problema acentuado de medo de altura, né? Se vocês acompanharem ele na hora de montar o cavalo, há uma resistência, que é normal dele. Mas a partir do momento que ele sobe no cavalo, ele sente uma conexão com o cavalo e some de imediato, né? Então ele já começa a sentir um prazer em sair com o cavalo. Então ele acha muito engraçado quando o cavalo galopa um pouco com ele, ele ri. Ele tem uma resistência somente na hora de montar, mas o cavalo trouxe tudo de bom para ele. Às vezes a gente não consegue fazer uma outra terapia com ele, mas com a eco a gente faz de tudo para não faltar, não deixar ele sem ecoterapia. Quando chove, no dia dele vir fazer a ecoterapia, a gente procura colocar numa outra data, fazer alguma coisa, porque a ecoterapia relaxa muito ele. Então, para nós, foi a melhor coisa que aconteceu até hoje, foi a ecoterapia. Aconselho para todos os pais. Que bacana, né, Ana? Ver esse depoimento. Existe o Igor antes e o Igor após as sessões. Eu percebo, assim, no Igor, que ele teve um grande avanço com relação à profundidade. A gente percebe, né, na prática clínica, que a criança com autismo tem uma grande dificuldade com profundidade. Ou seja, ela não tem noção da distância de um degrau para o lombo do cavalo, para o chão. Então, ela muitas vezes tem um hiperfoco e ela olha uma pedrinha e eu vou e ela se joga do cavalo. Então, tem que ter alguém sempre acompanhando. E o Igor, na questão da profundidade, ele tem a dificuldade de subir e descer do cavalo. E agora, ele está cada vez mais independente e também mais assertivo na comunicação, que ele é um autista não verbal. Ele está conseguindo se comunicar melhor. Todo mundo está entendendo. Às vezes, normalmente, é a psicóloga que compreende mais. Ou a fono que compreende mais aquela criança. E agora, todo mundo está conseguindo entender bem o que ele está pedindo. Sendo que ele não quer mais ficar parado no cavalo. A gente dá as pausas, anda um pouco, dá uma pausa. E ele mete o pezinho, que a gente já ensinou. E anda o cavalo andando. Ele gosta de trotar. Ele gosta de velocidade. Então, é uma delícia poder participar disso. Isso que eu ia falar agora. Acho que isso tudo compensa. Acho que essa tua troca, o amor que você já tem pelos animais. Agora, a gente vê também o amor pela profissão. De também estar compartilhando esse conhecimento. E vendo o resultado nessas famílias, né, Ana? A gente se realiza através do outro, né? E poder dar um pouco de amor. E às vezes, aquela criança vem com o diagnóstico. A gente não entende muito bem esse desafio. É o que faz a gente se desenvolver como profissional, como ser humano. Cada família traz um aprendizado diferente. Cada situação durante a terapia tem muito a acrescentar. Basta que a gente fique atento. Aos sinais. Aos sinais, né? E vamos sempre evoluindo, sempre buscando melhorar. Ana, o teu trabalho dentro do CTG Os Praianos, aqui em São José, como que funciona? Ele tem uma parte também que é voltada à comunidade, né? Que é um projeto social que o CTG acaba acolhendo. Isso. Então, assim, para cada centro de ecoterapia, ele deve fornecer 10% das suas vagas. Então, como eu tenho capacidade para 10 vagas, eu forneço uma de forma totalmente filantrópica, sem custo nenhum. E o acerto que eu fiz com o CTG é que a gente conseguisse fazer um tratamento de 3 meses. De acordo com a ANDI Brasil, esse tratamento tem que ficar por 2 anos. Porém, acaba ficando uma fila de espera muito grande. Para que a gente tenha um giro maior dessas crianças, acertamos para 3 meses, que é o primeiro pico de evolução da criança. São mais ou menos nos primeiros 3 meses. E assim conseguimos atender mais e mais famílias. Outra também questão que eu acho que vale destacar é que esse trabalho também é oferecido pela Fundação Catarinense de Educação Especial, em parceria com a Polícia Militar de Santa Catarina. A gente vai deixar aqui o contato da Fundação também para maiores informações. Ana, o que você poderia finalizar? Nosso tempo é curto. Eu gostaria que você convidasse mais pessoas a se entregar a esse projeto, a se entregar a essas aulas. Que as famílias também participem e possam ver esse olhar de cura através dos animais também para os seus filhos, para o seu ente que está em casa, às vezes, que é um papel de todos nós, então, né? Sim, eu tenho uma mensagem para todas as famílias, que é a questão do medo, né? A gente tem uma parte cultural onde o cavalo está associado à morte. Ah, mas eu vou chegar perto. Ah, não posso passar atrás das patas do cavalo. De forma geral, sim, porque ele é uma presa, ele sempre vai buscar se defender fugindo. Então, ele tem movimentos rápidos. Porém, num ambiente com profissionais, esse animal foge totalmente à regra. Então, pode sim se entregar, né? O cavalo, ele faz um trabalho muito bonito, que é de acalmar a nossa frequência cardíaca e respiratória. Toda a nossa ansiedade, ele consegue trazer a nossa frequência mais baixa. Então, traz um benefício absurdo, não só motor, quanto cognitivo. E mudar esse olhar de medo de uma cultura antiga, arcaica, onde o animal é feroz. Não, ele sendo bem treinado e sendo bem cuidado, ele sempre vai refletir todo esse amor, essa entrega que a gente dá para ele. Eu posso provar isso, porque no dia que a gente acompanhou as aulas lá, eu me apaixonei pelo Bento. Bento! Ana, obrigada pela tua participação. Venha mais vezes esse assunto aí, a gente tem muita coisa para falar, né? Venho, venho. E se deixar eu falar, fico bastante tempo. Obrigada, Thay. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. E obrigada você também pela companhia. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Um lindo dia para você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho